Oi gente, hoje vim trazer aqui para o canal mais um vídeo de compras do mês e vou filmar um pouquinho para vocês novamente e espero que gostem, desde já vou pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal, então bora para o vídeo I feel uninvited, left your home in Westerley I'm not excited So uninspired On my way to play the game while you're alone This girl's a wonder She loves me yeah She needs to know I love her I wonder if we'll make it through this summer Just wanna touch like back when we were younger Yeah Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Love me, love me, love me, you know, love me Uma hora depois Aqui está a primeira remessa de coisas das minhas compras Comprei 4 sucos em pó, cada um por R$0,99 Comprei um pacotinho de 400 gramas de leite em pó Esse foi R$10,35 Comprei um pacote de sal de 1 quilo Esse foi R$2,79 Comprei 250 gramas de pó de café Esse foi R$4,59 Comprei 3 pacotinhos de sazon 2 de massa e 1 de legumes Cada um foi R$4,15 Comprei esse caldo de nó Ele foi R$2,79 Comprei um pacotinho de orégano Ele foi R$3,79 Comprei 2 coloríficos Esses foram R$3,90 cada um Comprei 6 cremes de leite Cada um foi R$1,95 Comprei 6 leites condensados Cada um foi R$4,89 Comprei esse pacote de batata palha Esse foi R$11,70 Esse pacote de farinha Farinha de mandioca Esse foi R$2,25 Comprei 2 quilos de macarrão Espaguete normal, né? Esses cada um foi R$3,99 Comprei essas rosquinhas de coco Essas foram R$3,30 Comprei alguns biscoitos de recheio Esse foi R$4,60 Esse foi R$4,60 E tem 2 óreos também Que foram R$3,00 cada um Comprei 5 molhos de tomate Que foi R$1,29 cada um Comprei 2 maionese Dessa de potinho Elas foram R$3,60 cada uma Comprei 5 litros de óleo O óleo está super caro, né, gente? Aumentou muito Foi R$6,15 cada litro Só Deus Não sei onde nós vamos parar Comprei esse ketchup Ele foi R$4,99 Comprei este molho cheddar Que eu não consigo ficar sem mais nenhuma delícia no pão E com frango, né, também Esse foi R$3,79 Comprei 7 miojos Cada um foi R$1,65 Comprei 5 latinhas de milho Cada uma foi R$2,50 E 2 azeitonas dessa fatiada Cada uma foi R$6,99 Agora eu vou arrumar outra remessa de coisas Para mostrar para vocês Aqui tem mais uma remessa de coisas que eu comprei Eu comprei 5 pacotes de 5 kg de arroz O arroz está caro E estão dizendo que vai subir mais ainda Eu comprei até mais Quantidades que eu costumo comprar E cada um desse aqui Foi R$18,99 Comprei esse pacote de açúcar também de 5 kg Ele foi R$8,99 Comprei 2 kg de farinha de trigo Cada uma foi R$2,99 Se não me engano E comprei Também Essa caixa De Guaravita Esse Guara Plus Açaí Essa caixa tem 24 unidades Dentro dela, né E O valor dela foi R$15 Saiu super em conta, né Agora eu vou estar colocando Mais uma remessa de coisas aqui E aqui tem mais uma remessa de coisas Comprei 4 kg de feijão Desse multigrão Cada um foi R$2,69 Comprei 5 kg 1 kg Eu já acabei cozinhando, né Antes de filmar E comprei esse sucrilho também Ele foi R$18,60 Vamos para mais uma remessa de coisas E aqui mais uma remessa de coisas Aqui tem esse combo Que vem 0,5 kg de presunto E 0,5 kg de queijo prato Por R$23,00 Aqui uma margarina Claybone Ela foi R$4,20 Um requeijão cremoso Ele foi R$4,79 Comprei alguns iogurtes também Comprei desse Iofrutito de banana Foi R$4,39 E o de morango também R$4,39 E comprei dois Desse Iopoulpa Esse cada um foi R$3,90 E na parte de hortifruti, né Eu comprei batata Limão Tomate Um pimentão Cebola Alho Repolho E esse pacotinho de maçã esquides E desta vez eu não quis comprar o leite, né A vulso Comprei Optei por comprar a caixa de caixas de leite Vem 12 caixinhas de leite É desse leite piracanjuba com tampinha E eu achei que compensar mais Só essa caixa de leite com 12 Foi R$50,00 E o leite aqui na minha cidade Está muito caro Ele está R$5,00 R$5,00 e pouco E comprando essa caixa O leite saiu cada caixinha A R$4,15 Saiu compensando mais comprar a caixa, né Aí eu comprei a caixa de leite Que foi R$50,00 E essas coisinhas de hortifruti Eu comprei em outro lugar Todas essas coisas de hortifruti Deu R$20,90 Essas coisas aqui foram junto com minhas compras mesmo E o presente de mussarela Também foi em outro lugar E aqui tem a última remessa de coisas Comprei duas havaianas Comprei uma pra mim Que foi R$29,90 E comprei uma pro meu esposo Que essa aqui foi R$16,99 Comprei duas pedrinhas sanitárias de eucalipto Cada uma foi Se não me engano R$1,99 Eu acho Ou R$1,39 Bem baratinho Comprei esses dois detergentes Cada um estava Acho que R$1,29 Se não me engano Comprei esse sabão em pó homo Ele estava R$8,39 Comprei esse downy do azul Ele foi R$10,90 Comprei um papel toalhas Ele foi R$2,99 E comprei esse pacote de papel higiênico Com 12 rolos Ele foi R$10,99 E foi essas as minhas comprinhas Gente Vou estar pegando a notinha Para mostrar o total que deu O total deu R$395,95 Essa no caso foi nesse supermercado Onde eu fiz a maioria das compras Comprei Então foi esse o vídeo Espero que todos tenham gostado Do meu vlog E se gostarem já sabem Deixem o like E se inscrevam no canal Quem não for inscrito Ativem o sininho das notificações Para vocês não perderem nenhum vídeo E me sigam em todas as minhas redes sociais Eu deixo sempre o link delas Aqui na descrição do vídeo Vou adorar ver vocês por lá também E compartilhem esse vídeo Para algum amigo ou amiga Para estar ajudando a crescer o canal E fiquem todos com Deus Beijinhos I can't help 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 you I can't help 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 you E aí